Oi gente, eu sou a Rafael Coelho, no vídeo de hoje eu vou gravar uma vida importante. Então galera, pra quem não sabe, postar o vídeo toda segunda, quinta e sábado. Só que eu achava que não estava fluindo o conteúdo. Porque o vídeo que mais deu visualizações, foi com o meu pai, deu vinte e poucas visualizações, trinta por aí. E não era onde eu queria chegar. Pra quem não sabe desse vídeo, era porque eu estava gravando esse jogo com o meu pai. Tira um carinho. Foi com o meu pai de visualizações. Só galera, vinte e poucas visualizações é muito pouco. Era o que eu achava, porque foi aquele vídeo que foi o que eu mais me esforcei. Então eu analisei e pensei, se eu gostar de vídeo todo sábado, e ter uma semana inteira pra editar e citar o vídeo, o conteúdo vai sair mais completo, mais editado, e etc. Então eu concluí que aqui no canal vai ser vídeo todo sábado. Então todo sábado vai ter vídeo aqui no canal. Então fiquem atentos. Eu ainda não tenho horário definido, galera. Eu vou analisar isso ainda. Mas é porque, tipo, pra ter um horário definido, tem que pensar em muita coisa. Porque às vezes você não sabe se você vai estar em um lugar que não tem internet, entendeu? Então você tem que pensar muito nisso. Mas eu vou analisar essa ideia de postar o vídeo todo sábado em um horário. Mas por enquanto vai ter vídeo todo sábado. Não tem horário pra ser lançado. Mas o vídeo vai ser lançado todo sábado. Beleza? Era só esse aviso mesmo, gente. É... Não tem muita coisa pra falar no grão. Eu queria pedir mil desculpas. Porque eu não queria diminuir os conteúdos. Mas, tipo, eu não vou diminuir. Eu vou aumentar a chance dos conteúdos. Que eu vou postar todo sábado. Mas vai ser um vídeo bem editado. Bem editado. Vai ter toda uma coisa legal, entendeu? Vai ter que ter uma diversão. Porque eu não tava tendo tempo pra editar o vídeo. Mas é só isso, galera. Eu não queria falar isso, mas eu vou ter que me descer de vocês. Então, até o sábado. E falou!